Migá, vou começar a gravar agora pra vocês, uma rotina da noite. Decidi bem de última hora aqui, falei, vou gravar pras meninas, porque tem tempo que eu tinha gravado, né? Mari tá aqui mamando, vocês vão escutar uns barulhinhos aí. E aí, quando, da última vez que eu gravei, Mari tava bem menorzinha, então mudou muito, completamente, nossa rotina. Agora mesmo ela tá mamando já pra dormir, já comer, já jantou, né? Peraí, deixa eu ajeitar ela. Aí tá aqui toda descabelada, gente, aqui já tá prontinha pra dormir, ó. Prontinha, prontinha, gente, ela já jantou, né? Ela janta normalmente seis horas, ou então sete horas. Eu dou normalmente esses horários, eu nunca deixo passar de sete e meia, porque aí já é bem mais tarde. E aí, eu acabei de dar mama, porque ela quis mamar pra dormir. Nem sempre ela mama. Ontem mesmo, a gente terminou de jantar, eu dei a jantinha dela, dei um banhozinho, e aí ela dormiu. Agora não, agora ela já quis mamar, né, meu amor? Aí agora eu vou tentar pôr pra dormir. Né, mamãe, que já tá na hora de dormir, já tá, já são o quê? Uma sete e meia, oito horas, por aí. Eu tô tentando colocar ela nesse ritmo, gente, pra dormir entre sete e oito horas. Pra poder acostumar, né, pra depois não me dar muito trabalho. Mas é isso. E eu vou fazer um macarrãozinho também daqui a pouco, eu vou gravar pra vocês. Mas por enquanto é isso. Que coisa impressionante, pelo menos de ter quatro ou seis ônibus queimados. O coronel Macera tá comigo aqui. Mas o coronel Macera me fala de todos os detalhes. Nessa noite de cão e aí em América, vamos após. Daqui a pouco o nosso grande coronel Macera fala com a gente. Noite de cão e a minha mãe. A parede. Três minutos de levar a rodar. Gente, tive que deixar a Mari e o Felipe ali, não quis dormir não, tá? Sabe? Toda vez quando eu resolvo gravar, gente, coisa de rotina, a Mari fica rebelde. É, não é todo dia, não, que ela fica assim, chatinha pra dormir não. Que nem eu falei pra vocês, tem dia que eu determino de dar janta, dou banho, rapidinho ela dorme. Hoje não, ela já tá ali. Só que como eu tô com fome, né, Felipe também, eu vou fazer um macarrãozinho aqui rapidinho. E aí ele vai ficando com ela ali, tentando terminar. Se ela dormir bem, se não, isso aqui é meu pouquinho, amiga. É porque já tá quase dos dias, já tem dia que tá aqui, ó. Ganhei no dia dos namorados, inclusive. Fiz uma soluçãozinha aqui pra ver se conserva mais, gente. As plantinhas, ó, e tá aqui. Não joguei fora nem isso aqui ainda, filha, eu tô com dó de jogar fora. Mas essa aqui eu tô tentando recuperar elas. Eu queria fazer tanto, umas fotinhas, sabe, de Mari com elas, mas enfim. Pronto, o macarrão tá aqui cozinhando, gente. Acabei limo filmando pra vocês como é que eu faço, porque é coisinha rápida. Eu jogo tudo na panela de pressão, sabe, tipo, eu fiz de linguiça. Aí joguei, fritei a linguiça, depois joguei tempero, alho, cebola, essas coisas. Passa um pouquinho e depois joga o restante das coisas. Água, estrato de tomate, creme de leite. Tudo que tem pra jogar eu jogo. E aí deixo cozinhando aí. Daqui a pouquinho tá pronto. Felipe conseguiu fazer o Mari dormir. Aí tá botando aqui no quarto. E eu vou aproveitar pra tomar um banho, porque eu ainda não tomei banho. Mas eu vou tomar um banho rapidinho. E depois venho pra cá pra tirar pra comer, que eu tomo um resfome. Agora, gente, eu aproveito, né, a faça que eu tenho pra fazer no meu rosto. Mas eu vou fazer uma esfoliaçãozinha aqui agora. É... Do lavar normal, né? Eu tô usando um sabonete de argila branca. Gente, maravilhoso. Ótimo pra tirar manchinhas, essas coisas assim, do rosto. Vocês lembram que meu rosto tava cheio? Ah, ainda tá com algumas manchinhas, mas clareou muito depois que eu comecei a usar esse sabonete. Eu vou deixar aqui, ó, do lado a caixinha. Pra vocês verem como que é. Porque só o sabonete vocês não vão conseguir entender, ó. Ele já tá, inclusive, acabando. Ele fica aqui só, eu uso, tá, gente? Porque é do meu rostinho só. E aí ele tá acabando, mas eu vou deixar a caixinha aqui. Porque eu não tenho mais. Eu vou procurar e vou deixar aqui pra vocês que quiserem comprar. Gente, vale super a pena. Meu rosto melhorou muito, muito depois que eu comecei a usar ele. Aí eu lavo com o rosto, né? Vou fazer, antes eu vou fazer a esfoliaçãozinha, depois eu lavo com o sabonete. E é isso. Eu vou entrar no chuveiro e começar a tomar banho aqui, senão Mari acorda. E pronto, não dá tempo de fazer nada. Porque daqui a pouquinho ela acorda de novo. Eu espero que não, né? Mas Mari, ela tem dessas, ela dorme. Depois de uns 40, assim, ainda menos, ela acorda, mama e dorme de novo. Aí agora é só de madrugada. Já tomei meu banho, gente. Vocês não acreditam o que aconteceu com o macarrão. Gente, eu não tinha dado nem 5 minutos. O macarrão começou a sair um cheiro de queimado, né? Na panela. Pegou no fundo. Não queimou, queimou não. Mas pegou no fundo, gente. Olha a situação da pessoa. Mas gostoso ele tá. Ele não tá ruim não, gente. Ele pegou um pouquinho no fundo. Não sei o que que aconteceu. Acho que eu coloquei pouca água. Mas agora eu vou jogar mais um pouquinho de creme de leite aqui. E vou jogar também esse creme de cheddar. Gente, é uma delícia. Eu amo. Aí eu vou jogar aqui, vou misturar e vai ficar uma delícia. De jeito nenhum mesmo jeito. Eu não vou nem comer, Mari acordou. Agora eu vou pegar ele e vou ninar. Gente, quem tá filmando agora é o Felipe. Tô invadindo o celular de Nicole. Tá botando um bebezinho ali pra dormir. Como é que tá aí a luta? Dá uma luta mesmo. Tá uma luta pra essa menina. Tá difícil? Tá. Agora o que você vai fazer? O suco. Não é que só eu faço suco aqui nessa casa. Bom, gente. O suco já tá pronto. Bota na geladeira aqui. Deixa eu ver como é que tá esse macarrão aqui, né? Se tá bom. Como é que tá a situação aí? Essa é a batalha? Amiga, né? Porque fui eu que fiz. Não, mas olha que beleza. Eu sei que pegou, mas minha filha tá com gosto de que pegou, não. Tá lindo. Ó, agora a gente vai devorar. Minha gente, a criança não dorme não, gente. Ela acordou, amiga. Não tem jeito. Não tem jeito, minha filha. Tu não tem vergonha, não? Deixa ela. Os cabelos tudo pra cima. E ela tá de olho aqui, ó. Minha mamãe. O lacinho ali do lado caiu. Papá. E aí, segundo round? outfits de falcon Ribeiro. A gente vai jogando para a boxe. E aí, depois osыgao. 1 e 사고. nowi. E aí, diga. E aí, tudo de novo. 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 Valeu. E aí, tudo de novo. Gente, consegui colocar a Mari pra dormir, amém. Acho que agora foi. Agora tá quase começando a novela, né? A gente vai assistir a novela, depois algum filme, alguma série, alguma coisa. E depois a gente vai dormir. Acordou de novo, gente. O daninho para o antitranspirante novo com a sua tecnologia de hidratação tripa. Na verdade, já muda em proteção o dia todo. Assim é mais bonita que eu vou fazer. Amiga, já tô em outro dia, né? Obviamente. Mas foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Como vocês viram, foi bem, tipo assim, de cima da hora. Eu queria gravar, né? Porque eu tinha tempo que eu tinha feito uma rotina, assim, da noite. Ontem eu não consegui ainda fazer completa, né? Pegando, tipo, o Mari jantando, tomando banhozinho dela. Eu não consegui, mas logo, logo eu trago outra se vocês gostarem, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!